de abertura de 40 anos de nacional do cavalo árabe. Mais uma vez convidamos toda a diretoria da ABCCA para que venha aqui a pista para fazermos a abertura oficial. Bom dia, senhoras e senhores, agora a cerimônia aberta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E esse ano, meus amigos, vamos fazer a abertura de 40 anos da Exposição Nacional do Cavalo Árabe. Nós vamos trazer os jovens para estar conosco nessa abertura oficial. Aos poucos, a nossa pandemia vai terminando. Aos poucos, vamos novamente encontrando grandes amigos. A diretoria da ABCCA nesse ano de 2021 realizou essa nacional com muito trabalho e sempre pensou em trazer o melhor para os criadores aqui no Brasil e também para os criadores de todo o mundo, já que é uma raça criada nos cinco continentes. Eu gostaria de convidar, trazendo, puxando a nossa fila, desses jovens criadores, Raquel Jacovás, que veio de Porto Alegre, subiu com toda a equipe para as provas funcionais do Cavalo Árabe aqui no Elvesa Rind Center em Indaiatuba. Raquel Jacovás trazendo a nossa bandeira, trazendo a bandeira do Brasil. Raquel Jacovás trazendo a nossa fila, trazendo a nossa fila, a nossa fila, trazendo a nossa fila, trazendo a nossa fila, trazendo a nossa fila. A gente também representando os jovens do nosso Brasil, Stephanie Rodrigues, jovem amazona. Já é a terceira geração Em cima de um cavalo árabe De esporte também A terceira geração E agora quero convidar Todas, todas as crianças Mais nova geração Do cavalo árabe Todas Para que venham aqui conosco Uma salva de palmas É, essa é a nova geração E um novo mundo a partir de agora Já que essa é a nacional Vamos nos encontrar Todos aqui em Dayatuba Queria convidar Milton Minelo Para que faça parte também Da nossa diretoria Na abertura oficial Queria pedir a todos que ficassem em pé Nós vamos a execução Do hino nacional brasileiro National Anthem And I've lost all try Where I am I hear a song When I call you day And miss the sense of the ground After the rain And miss the sense of the wind Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu senho Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada E pra na casa Salve e salve Brasil Um sonho intenso Raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sim Teu formoso céu Que sonho lípido A imagem do museu Esplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro Espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol És mais gentil Pátria amada Brasil 40 anos de nacional Do cavalo árabe Rodrigo forte Que Completou dois anos Agora Para mais dois anos Frente A associação Brasileiros Criadores Do cavalo árabe Rodrigo Bom dia Parabéns A festa começa agora 40 anos de nacional Bom dia a todos Obrigado pela presença Good morning Buenos dias Bom Eu vou falar um Palavras rápidas Hoje eu prometo Vou falar em português I'm gonna speak in English too Hoje é um dia muito feliz Estamos abrindo a quadragésima nacional Do cavalo árabe Momento muito especial É uma honra pra mim Estar à frente da BCCA Nesse momento Quanta história Em 40 edições E quanta responsabilidade Em organizar particularmente Essa edição comemorativa Que esperamos ser mais Uma grande festa Hoje é um dia muito feliz Estamos abrindo a 4ª edição Dos Nacionais Brasileiros Um momento muito especial É um honra Para mim Estar à frente da ABCCA Que trabalharam arduamente Para a realização desse lindo evento Quero fazer um agradecimento Muito especial ao Claudio Santos E ao Paquito Carrasco Que lideraram Essa grande empreitada Eu quero agradecer a todos vocês Do meu coração Para o meu coração Por suporte Exhibitores Sponsores Judes Obrigado muito Muito obrigado por vir E todo mundo presente Plus E todos Para o meu coordenamento De diretor De ABCCA Emploiadores E suplentes Que trabalham Há muito Para fazer Esse evento Maravilhoso Cláudio Santos E o Paquito Carrasco Desceram Um grande Parabéns Obrigado Para terminar Para terminar Eu queria dizer Que nós estamos Numa escalada No Brasil De colocar o cavalo árabe Em seu devido lugar Reconhecidamente O mais lindo E funcional De todas as raças O Brasil Tem uma das melhores Criações do mundo Assim como Um dos melhores Plantéis de enduro E agora Estamos novamente Crescendo em diversas Modalidades esportivas Então eu peço Que acompanhem Também as lindas Competições Que teremos Na pista externa Demonstrando Toda a versatilidade Do cavalo árabe Finalmente Estamos no Brasil Em uma escalada Para colocar Nosso arábio Em seu lugar Certamente O mais bonito E funcional De todas as raças O Brasil Tem uma das melhores Várias No mundo Também Uma das melhores Endurance E agora Estamos de novo Crescendo em diversas Modalidades esportes Então Por favor Folhem As lindas Competições Que teremos Na arena externa Demonstrando Toda a versatilidade Of the raven horse Aproveitem Muito obrigado Enjoy Thank you very much Vamos para o início Do julgamento De 40 anos Da nacional Do cavalo árabe Queria pedir Uma salva de palmas Para as crianças Muito obrigado Essas jovens Obrigado também Stephanie Stephanie Rodrigues Raquel Jacob Vamos tirar foto A BCCA Kids A BCCA Kids Está aí Nova geração Dos criadores Do cavalo árabe Encabeçado pela Cris A BCCA Kids A BCCA Kids Que tem Atividade Todos os dias A partir de hoje Até O domingo Cris Você puxa a fila Por gentileza Muito bem Sucesso A todos Criadores Nessa quinta-feira Que dá início A mais uma nacional Do cavalo árabe A BCCA Kids 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 A BCCA Kids